RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Acontece desta quinta-feira aqui pela RDC-TV, programa ao vivo, agora 8 horas 20 minutos, nesta noite meio abafada, vai que chove, não chove, já está o verãozinho se ensaiando e o papo de hoje do programa justamente é sobre natureza, sobre velejar, sobre criar filhos um pouco, bastante longe da escola, porque eu estou aqui com o Celso Rossi. E aí, cara, tudo bom? Tudo bem. Legal de ter vindo aí. O pessoal conhece bastante, a gente fala, tu está como turismólogo, né? Recentemente, me formei esse ano. Se formou esse ano? Depois de trabalhar uns 25, quase 30 anos com turismo, resolvi fazer a faculdade para ver como é que é na teoria as coisas que eu fiz na prática. Pois é, verdade. Na verdade, tu criou pontos turísticos, né? Sim, não só pontos, tipo assim, de certo modo, um novo segmento turístico. Ah, é verdade. Porque não existia no Brasil a prática do naturismo, que nós começamos na Praia do Pinho em 1986, onde eu fundei a Associação Amigos da Praia do Pinho, foi a primeira praia de nudismo do Brasil, e dois anos depois a Federação Brasileira de Naturismo. A primeira praia de nudismo do Brasil foi a Praia do Pinho, em Camboriú. Isso, isso mesmo. E daí depois a Federação Brasileira de Naturismo, para começar a espalhar novas áreas pelo Brasil, porque a gente tinha medo que aquela lá acabasse por algum motivo. Um prefeito fecha a praia, acabou. Eu vi matérias em São Paulo, tem também. Sim, em Tambaba, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina mesmo tem outras áreas. Tem outras áreas. E tem aqui também no Rio Grande do Sul. A Colina do Sol. A Colina do Sol, a Colina do Sol. Olha, gente, desde que eu comecei no jornalismo, eu estava perguntando para o Celso quanto tempo tinha a Colina do Sol, ele falou 22 anos, né? Mais ou menos? 23. 23, já. 23 anos. 23 anos. E desde que começou, a gente gerava aquela polêmica. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Tinha quando tu começou, por que que tu teve a ideia, né? Como é que começou e teve a ideia? Para a gente chegar também na parte do barco e na parte das crianças longe da escola. Quero saber de toda a sua história aí. Bom, a questão da ideia me remeteria, assim, à minha infância praticamente, né? Eu morava em Porto Alegre, mas meus pais tinham uma casa em Cidreira. Ah, eu morava em Cidreira há 30 anos? E eu 17 anos. Pô! E eu lembro quando eu era garotão, assim, sei lá, meus 12, 13 anos, eu gostava de caminhar nas dunas que tinha atrás da praia, ali entre a praia e a lagoa. Gigantes. E ali, como eu sentia assim, parece que eu estava no meio do Saara. Isso mesmo. E eu sentia assim, nossa, a única coisa que me ligava à civilização era a sunga. O calção. Era o calção. E aí eu estava sozinho naquele, no meio daquele areal, tinha uns laguinhos, eu tirava o calção e me sentia como se eu estivesse em outro planeta. Mas é verdade. E não tem, Celso, ainda não está, baixou bastante, eu já estive lá, infelizmente baixou bastante. E nessa época aí era realmente um deserto. E tinha lagoinhas no meio das dunas pra ir tomar banho. E onde tu olhava não tinha nada, só areia. Isso aí. Mas daí passou muitos anos, aí eu me casei e comecei a fazer esportes de mar, de gostar de mergulhar, de surfar e tudo mais. E um dia, acho que foi em 1985, eu estava veralhando em Santa Catarina com a minha esposa na época. E no meio de toda aquela natureza, assim, a gente falava, que vontade de ir para um lugar assim, deserto, tirar roupa, experimentar, tomar banho de mar sem roupa e tudo mais. Sim, sim, sim. E eu já tinha ouvido falar que tinha sido uma matéria na revista Manchete sobre uma praia de nudismo em Santa Catarina. E, casualmente, era do lado onde a gente estava. A gente estava em Itapema e era ali do lado. Só que a gente foi até lá, eu morria de vergonha, né, porque o meu negócio não era ver outras pessoas. Uma coisa é imaginar, outra coisa é um carro. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que tinha um guarda-sol mais adiante, assim, com uma família lá, parecia, lá longe. E, ao longe, não dava nem para ver se era homem ou se era mulher. Sim, sim. Mas estavam todos, pareciam índios, assim, foram todos pretinhos inteiros, assim, né. Não tinha nem guarda-cabrinha. E eu desci do carro com a prancha de surf, eu vou despassar, né, pegar umas ondas e tal. Mas, na verdade, o nosso objetivo era tirar a roupa, né. Mas, aí, descemos na praia e tal. E, tá, ficamos curtindo a praia. Deveu uma meia hora até tirar a roupa. Mas, daí, naquele grupinho que tinha, assim, mais ou menos uns 100, 150 metros de distância, tinha um cara que ele estava de máscara de mergulho, de pé de pato, pelado, e com uma saquinha amarrada na cintura. E ele entrava no mar e voltava, e voltava com aquele saquinho. Dali um pouquinho, saíram duas moças e foram no lugar e trouxeram um tacho para a areia. Fizeram uma fogueira e botaram aquele tacho em cima e começaram a cozinhar um troço ali. Eu pensei, pá, vou ter que ir lá olhar. É isso aí. Eu vou ter que ir lá ver, né. Esse é o espírito. Mas, daí, bicho, de coragem fui, né. Aí, quando eu cheguei ali perto, foi muito bem recebido e tal. E eles já estavam praticando o naturismo. Sim, e eu nu também, né. Mas, eu, como, sabe, todo homem, eu só estava acostumado a ver corpos de mulheres nuas em situações eróticas. Eu pensei, vou chegar lá, vou ver as mulheres nuas e vou... Sim. Opa. Vai dar problema, vou ter que correr para o mar, né. Porque a minha preocupação era essa. Vai dar um banho de lado. Mas, a minha curiosidade era tão grande, de ver o que eles estavam fazendo ali. Parecia um monte índios. Eles estavam cozinhando marisco ali na beira da praia. Isso, 30 anos atrás. 30 anos atrás. Eu tinha comido marisco, mas, naquela situação, assim, achei uma maravilha. Pai, que era mais do que tu imaginava. Então, assim, aquela sensação de praia deserta, de ilha deserta, de um outro mundo, né, e comendo marisco ali, que o cara mergulhou para pegar ali na praia, aquela... Nossa, foi uma sensação, assim, maravilhosa, né. E, daí, eu estava acampando em quatro ilhas, na época, ali perto. Pegamos a barraca, levamos para lá e tal. Aí, passamos o resto das férias ali. Depois, voltamos para lá. Só que, cara, aí depois teve uma série de decorrências, que saiu na imprensa, começou a ter muito movimento, e eu senti que aquilo ia acabar, porque não tinha estrutura nenhuma. Foi onde eu resolvi, então, fundar uma associação e fui eleito presidente e comecei a lutar para defender o local para não acabar aqui. Sim, delimitar. Porque, imagina, do lado de Balneário Camboriú, uma cidade, assim, quase um milhão de habitantes na temporada. Sim. Chegando para ver gente pelada ali do lado. Da conclusão. Uma atração. Então, imagina a gente lá, sem policiamento, sem salvar vidas, sem nada, tendo que segurar e fazer com que o ambiente dentro da praia ficasse legal. Foi uma experiência, assim, bem... Isso há 20, 20, 30 anos atrás. Interessante. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Foi em 86. Isso aí. Tanto que agora, agora eu estou terminando, eu estou... Tem, porque o Celso já escreveu seis livros, né? O Homem é Brincadeira. E agora está lançando esse aí. É, esse aqui, esse aqui, ele conta a história do naturismo no Brasil. Deixa eu mostrar a capa aqui para o pessoal, aqui, ó. Deixa eu mostrar a capa. A capa ainda vai mudar, esse aqui é o boneco dele, que agora que eu estou fazendo a impressão, estou fazendo a correção dele, vai mudar alguma coisa. Deixa eu dar um trabalho para a gurizada aqui, ó, olha ali, ó. Isto. E essa foto foi tirada onde? Na Praia do Pinho. Na Praia do Pinho. Imagina uma praia com 500 pessoas nuas, entre famílias, crianças, homens, mulheres, né? E isso aqui são 30 anos, porque daí eu fundei a federação em 88 e a partir dali começou a implantar áreas em outros lugares, né? Em vários estados. E esse aqui conta essa história. E a Colina do Sol, que é essa que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, digamos assim, ela entra aqui pela... aqui, na página 400 e pouca, ou seja, um livro de 500 e poucas páginas. Ela entra no finalzinho. Na verdade, porque foi o último empreendimento que eu disse, bom, agora deu, vou fazer mais esse aqui e deu, porque eu tinha o sonho de morar num barco com a minha família, né? Num veleiro, sair por aí velejando. E tem certas coisas que tem o momento certo para tu fazer. É. Se deixar passar aquele timing, aquela hora, nunca mais. E para variar, tem outro livro aqui falando justamente disso, mostrar a capa de novo, dar um trabalho ali para a rapaziada aqui do estúdio. Olha ali, ó. 500 milhas de água doce. Isso que me chamou a atenção. Como assim água doce? Eu gosto de água doce. Apesar de ter passado muitos anos da minha vida morando em praia, na Praia do Pinho, outras praias ali do mar, eu gosto muito da água doce. Sem o sal, na pele, no corpo, né? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos um estuário de lagoas. Rio Jacuí, Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim. Tipo assim, esse livro conta a história de uma viagem até o Chuí. Até o Chuí? Até o Chuí. Por água doce? Por água doce, sim. Porque tu passa o canal de São Gonçalo, ali em Pelota, são 60 quilômetros. Depois mais 200 quilômetros de Lagoa Mirim até o Chuí. Tem um riozinho. E vai até a divisa onde tem a rua lá, a estrada, né? Que é o final do Brasil, do lado do Uruguai e do Brasil. Então uma parte da viagem... Forte Santa Tereza ali, logo em seguida. Sim, ali em cima, até tem um museu lá em cima, um museu do uniforme. Isso, isso, isso. Então nós chegamos de barco, encostamos ali na beirada, descemos no barranco e fomos visitar o Forte de barco. Chegamos de barco visitando o Forte. Bem melhor que de carro, com certeza. Que bacana. E aí me diz uma coisa, eu quero saber... Eu vou depois do intervalo, você não sai daí, que a gente tem fotos, né? Inclusive aí dessas aventuras do Celso. E tem também uma coisa que chama a atenção. Porque nessa parte de barco aqui, eu estava olhando aqui as fotos e tal, as crianças eram pequenas. Sim. E aí tem essa questão da escola. É. Como é que vai... Porque essa coisa de barco... Duvido que não tenha alguém que já não pensou alguma vez, né? E é muito comum, eu fiquei sabendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre também, ali no veleiro e tal, pessoal que fica com o barco atracado e morando dentro. Tem gente que mora. Que mora, fica na cidade e tal, mora e aí de repente dá uma volta e atraca em outro lugar. E é até uma opção econômica, às vezes. Sim. Um barco, às vezes, custa muito menos do que um apartamento, tá num clube, ou seja, tu tá em um condomínio boiando. Sim, boiando e pode levar pra casa. Não só aqui em Porto Alegre, como também em Tapes, tem em Pelotas, tem em São Lourenço, tem lugares, então a pessoa pode ir variando de endereço. Brigou com o vizinho? Não precisa vender a casa, só... Não tem problema. Pega a casa e vai. E vai pra outro lugar. E eu quero saber como é a estrutura dessa casa, que tipo de barco aqui, que é um veleiro, né? Mas ele tem motor. Sim, tem motor auxiliar. Tem motor auxiliar. Daí, porque eu vi aqui, tem uma que acabou o vento, mandou teu filho lá recolher as velas ali. Tem uma fotinho aqui. Ah, gente, é muito bacana. A gente vai fazer um rápido intervalinho e depois eu volto falando com o Celso sobre barco, sobre natureza, sobre aventura e muito mais. O Acontece já volta, não sai daí. É um instante só. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pelas nossas plataformas digitais para toda a parte, para todas as partes do planeta. Eu estou conversando, se você começou a nos assistir agora, estou conversando com o Celso Rossi sobre barco, sobre natureza, naturismo, criação de filhos. No bloco anterior, eu perguntava para ele que ele já 500 milhas, já viajou, 500 milhas por água doce aqui no sul. Foi até lá o Uruguai. Só que os filhos eram pequenos. Vamos mostrar aquele vídeo ali agora para o pessoal ali? Vamos, vamos. Vamos mostrar? Então a gente tem um vídeo para mostrar para vocês aí para contar essa história melhor. Por favor, Batista, coloca para a gente. 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 Na época, que é incrível, tipo assim, eu peguei um empréstimo só para comprar a terra, porque não tinha dinheiro nenhum. E o negócio em si gerou para fazer a infraestrutura e ir para pagar o empréstimo. Caramba! Não tinha água, não tinha nada lá em cima, era em cima de um morro acolhendo do sol. E foi feito um lago de dois hectares, tem uma praia lá de 150 metros de comprimento, cascata, isso é uma piscina sem minha filha. Tá, e aí como é que a gente faz? Barra B, eu peguei agora, eu vi as fotos ali, não está grande agora. E como é que a gente faz aí para ir? As pessoas têm um lugar para se hospedar? Tem camping, tem hotel, tem cabanas de aluguel, são 100 casas que já tem hoje lá, o projeto é para 500 casas. Então tem cerca de 60 moradores permanentes, além disso tem muita gente que tem casa de veraneio lá, ou vai passar o dia também, pode passar o dia. Pode passar o dia? É, é um clube, as pessoas se associam no clube se quiserem não pagar a taxa de diária. Sim, sim, eu posso passar um dia. Tá, e fim de semana, fica quanto tempo daqui? Fica uma hora daqui, eu volto para ali agora. Ah, não, tranquilo. É, é um caminho para Gramado, né, dá uma hora. Sim, sim, sim. São 60 quilômetros. Sim. Ah, mas eu vou então pegar do contato, vou finalmente, depois de 22 anos... Ó, esse ali é a praia, esse ali, esse lago foi todo artificial construído, porque em cima do morro não tinha, não tinha água lá em cima, né. Nós, mas nós precisávamos de privacidade para fazer um negócio de, por causa do nudismo, né, para os vizinhos não enxergar para dentro. Sim. Mas ficou espetacular, era uma área que era impermeável. Essa areia ali, ela vem toda, a Avenida de Osório, é uma areia branquinha, igual a areia da praia lá, de Cidreira, que a gente estava falando. Então, assim, a gente tem uma praia realmente particular, né. Que loucura, não, senão nós vamos conversar sobre isso aí, né. Isso aí é legal falar. Ó, isso aí é legal falar. Agora, aí entra a parte da... Ó, aí a gente mora no barco, essa é a Valentina, lá, que a gente foi morar no barco. Vou conhecer, finalmente, tomar coragem, agora estou velho, agora vou tomar coragem. Quando o cara é mais famoso, o cara não tem coragem. Aí, ó, ela está falando. Tem que limpar a água, tem que limpar o biquíni, o maiô, tem que ir só... Ela está falando sobre naturismo. Ah, depois tem uma bucha, fica totalmente nozinha. Dez. Bom de ser naturista quando eu vim para as praias, não ficar de calção, não ficar sem sunga, eu vou entrar na água, porque lá... Isso aqui em Tapes, no Pontal de Tapes, olha que maravilha. Também é de verdade de escolher. Pode ficar pelado ou não. Se você quer, se está quente, se está quente, fica, senão... Não. Isso aí cruzando a Lagoa dos Passos. No meio da Lagoa dos Passos, não enxerga a terra. É como se tivesse no meio do mar. Não, como se tivesse no mar, lá, como está lá atrás, lá. É, não é. Olha, fiquei impressionado. Fala da Lagoa dos Passos. Porque a Lagoa dos Passos, tipo assim, ela tem área, partes que tem 40 quilômetros de largura, como a costa é baixa, ela tem 250 quilômetros de comprimento. Então, quando está no meio da Lagoa dos Passos, tu olha para qualquer lugar, é como se tivesse no meio do oceano, não enxerga a terra. Que coisa. E a gente viu ali o depoimento da tua filha e do teu filho ali, quando eles eram pequenos. Quando eram pequenos. Agora estão todos já grandes e morando, um está morando na Austrália. Quando eu propus para a mãe deles, que na época não era a minha namorada, mas eu sentia que ela era a pessoa para ser mãe dos meus filhos, eu propus para ela ter filhos e ela topou, eu disse, olha só, a minha condição é a seguinte, eles não vão para a escola regular. Porque a minha vida não vai ficar em função da agenda escolar. Da agenda escolar. Da agenda escolar. E outra, a escola, como ela é hoje, ela é mais um depósito de crianças, muitas vezes, do que algo para realmente desenvolver crianças. Polêmico isso, hein? E a melhor fase da vida de uma pessoa, a criança só é criança quando é criança. Depois dos 20, ela fica adulta para o resto da vida. Sim. E essa fase que ela é criança, colocam ela num depósito que ela tem que aprender isso, aquilo, aquilo, eu tento, aquele ritmo, ou seja, puxa, por que a gente não pode brincar nessa fase? Brincar, curtir, curtir a vida. Então, essa foi a minha proposta para os meus filhos. Isso já era proibido naquela época. Ah, sim, até é bem proibido hoje. Ou seja, eu corri o risco durante um bom tempo. Eu alfabetizei o Gabriel, a Valentina também uma parte. De vez em quando a gente colocava eles em uma escolinha aqui, outra lá, para eles pegaram um pouco de convivência com outras crianças, mas não matriculados para eles passar de ano. A gente tem foto deles aí agora, vamos colocar as fotinhos deles aí. Batista, por favor, para a gente ver como é que a gente trabalha. Até que chegou um momento, tipo assim, com pressão dos avós, aí o Gabriel, já grande, sai que está em Bali, surfando. Olha ali. Ele acabou, ou seja, eles foram para o mundo depois, com essa vida toda. Ele foi morar depois em Santa Catarina, depois foi para o Peru e depois foi para a Austrália e aí em Bali. Já está casado na Austrália com o filho. Tem um neto australiano. É, e depois tem a outra foto que é da Valentina, aqui os dois, o Gabriel e a Valentina, na Austrália se encontraram os dois. Pô, a Valentina é tua cara, hein? Não, ela é a cara da mãe dela. Ah, é? A mãe está desistindo agora, de repente vai ficar bravo comigo. Então, aí a Valentina é no Marrocos. Foi viajar de carona para o Marrocos sozinho. Lá, loira. Uma guria loira, imagina. Uma guria loira no meio do Marrocos. É, agora hoje ela está em... Onde é que eu falei que ela está? No Camboja. Camboja. Nem eles sabem. Mas hoje tem tecnologia, né? Mas vamos voltar ao negócio da educação. Mas a questão da educação, então, tipo assim, nós depois de um tempo nós conseguimos matriculá-los no ângulo americano, no Rio de Janeiro, que é uma escola que fornece material de ensino à distância para filhos de militares e coisa e tal. E eles ficaram, acho que durante uns 5 ou 6, um pouco mais, uns 6, 7 anos, que essa escola mandava os polígrafos para nós, onde a gente estivesse, ou no barco, ou morando em praias, ou em mato. E eu só acompanhava o ensino deles, regrava, disse, olha, vocês, agora é hora de estudar. Mas geralmente assim, se o tempo está bom, e a gente estava na praia, por exemplo, se o tempo está bom, vamos surfar. Se está chovendo, está ruim, vamos estudar. Entende? Ou seja, adequar as coisas com bom senso, né? E eles passaram durante 6, 7, 8 anos, mais ou menos, daquilo, até que chegou um dia e eles fizeram um motim. Eles fizeram um motim. Ah, maravilhosa. E era fim do ano, assim, e eles disseram, pai, nós queremos ir para uma escola com colegas. E eu digo, pai, agora, né? Então tá bom, né? Aí, como eu tinha estudado no Colégio Anchieta, aqui em Porto Alegre, eu disse, tá, eu vou levar vocês lá para o Anchieta, para vocês verem como é que é. Agora, eu não acreditava que eles fossem gostar. Não, e como é que eles iam entrar no Anchieta? Que série que eles entraram no Anchieta daí? Como é que foi isso? Ah, eu acho que oitava série. Oitava série? Meu pai foi Anchietano, eu também fui Anchietano. Ah, bom. E eu cheguei lá para os padres, ele disse, olha, eu quero matricular os meus filhos aqui para eles terem uma experiência social, não é para passar de ano. Mas eles já tinham o escotórico escolar do ângulo americano que não dizia que é ensino à distância. Mas eu falei para eles, olha, eles tiverem ensino à distância até hoje, não tenho expectativa que eles vão passar de ano. Mas logo a minha mãe levou a minha filha para debutar no Grêmio Náutico União. Pô, caí na civilização. O meu filho matou em uma banda de rock, aquilo que eu achei que ia ser seis meses virou seis anos. Nossa. E aí, não, menos, cinco anos. Cinco anos. Fizendo ensino médio. Daí ele chegou no final do colégio, assim, eles disseram, olha, nós vamos fazer vestibulário. Eu digo, bah, agora nós vamos ver. Agora não vai dar. Agora eu já tive sorte demais até aqui. É, e no fim os dois passaram na URGS. Na URGS. O Gabriel passou em administração e a Valentina em relações internacionais. E eu sempre fui um péssimo aluno em termos de colégio. Ou seja, eles não aprenderam comigo nem com a mãe deles. Eles se tornaram autodidatas, na verdade. O sistema que eles aprenderam. Na hora que eles quiseram ir para a faculdade, eles estudaram com afinco e não por obrigação. Que interessante. E eu acho que isso tem essa diferença. E pelo que eu soube, na época, o Ancheta, só 3% tinham passado na URGS. Que interessante. E eles, dentro desses 3%. Ou seja, isso, hoje, é muito bom para mim falar isso hoje. É, porque até hoje tem um preconceito com esse tipo de coisa. E isso demonstra que a educação alternativa que eles tiveram não tirou deles a possibilidade de seguir até uma vida normal, com uma carreira normal, depois de adultos. Ao contrário. Estudaram e depois ainda continuaram também numa vida, numa aventura também. O Gabriel já estava fazendo 2 anos na faculdade de administração, já de gravata, com carro, roupa de grife. Eu pensei, barba, onde é que caiu essa semente? Até que um dia ele me procurou e disse, olha, pai, eu não quero mais a faculdade, eu quero ir para Santa Catarina, eu quero surfar, vou trabalhar num restaurante lá com um amigo meu à noite e vou surfar dia a dia. E disse, barra, graças a Deus. Obrigado. A pessoa quer ir para o escritório. É. Daí, que isso? E a Valentina não. O centro de Porto Alegre. A Valentina foi até se formar, mas quando ela estava já com o diploma para receber, terminando o TCC, ela já tinha me mandado a foto pelo WhatsApp da passagem para a Austrália. E disse, pai, estou indo embora para a Austrália. E daí foi duro, porque eles passaram a infância, a infância deles inteira comigo, muito ligado sempre, né? E de repente, quando eu vejo que os dois vão para o mundo e para o outro lado do mundo, não é aqui em Santa Catarina, é na Austrália, eu estava trabalhando em Nova Zelândia agora. Então, no começo foi muito difícil para mim. Pensei que ia ser difícil, mas eu acho que justamente por eu ter convivido com eles bastante tempo na infância, na hora que eles foram, hoje eu me sinto tranquilo e que eu aproveitei também a infância deles. Sim, com eles. É, porque muita gente não tem essa possibilidade de aproveitar e curtir os seus filhos do jeito que eu curti. Curti em barco, curti em praia, curti, entende? E isso não tirou deles a possibilidade de se desenvolver e de ter uma profissão até se quisesse. Que maravilha, gente! Olha aí, ó! Aprenderam, chegaram mais tarde na escola, ficaram mais tempo curtindo, né? E hoje em dia isso ainda é meio, se fala meio com preconceito, ainda há uma polêmica sobre entrar na escola ou não entrar na escola, mas tem muita gente que faz isso, né? Muito interessante. A gente vai fazer um intervalinho de novo, passou rápido, eu sei, mas é dois minutinhos e a gente está de volta para continuar esse papo aqui no Acontece. Então sai daí! Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 em alta definição pela NET e também, né? Se você não assistiu aí o início do programa, não tem problema, entra lá no Facebook da RDC TV, está lá o programa, entra no meu Facebook, vai ficar lá também no YouTube para o resto da vida, para qualquer parte do mundo, inclusive a filha do Celso vai ver lá no Camboja também, é só abrir o celular lá, vai estar lá, o teu filho também vai ver, o teu neto australiano também vai ver, porque a gente está batendo um papo muito legal aqui sobre como criar os filhos, sobre natureza, sobre aventura, velejar, tudo aquilo que no fundo todo mundo quer, mas às vezes não tem coragem, né, Celso? Fica levando, sabe? Sabe que às vezes as pessoas me falavam assim, nossa, tu teve muita coragem de sair, largar, porque eu tinha um emprego fixo aqui, eu trabalhava muito bem, nos meus primeiros 10 anos, e aos 27 anos, quando eu vi que aquilo não me trazia felicidade, quando eu já tinha comprado tudo que eu queria comprar, na verdade, eu tinha dois carros na garagem, um veleiro, morava na capa de cobertura, piscina, e aí? E aí eu queria comprar segunda-feira, eu queria comprar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que o sábado e o domingo eu já tinha. Aí eu pensei, bom, quanto é que custa isso? Bom, depende do que eu vou fazer segunda-feira. Como que eu queria fazer? Era pegar, botar minha barraca na beira da praia lá? Na época, 30 anos atrás, eu ia gastar uns 100 dólares por mês, né, porque o dólar era diferente, a minha conta era essa. Eu pensei, bom, se eu pedir demissão agora, eu falava, pai, eu tinha uns 30 mil dólares, mais ou menos, tudo que eu tinha. Se eu vou gastar 100 dólares por mês, 30 mil dólares, são 300 meses, são 20 anos. Ah, tá bom. Tchau. E aí ele contou ainda que como ele não estava com os filhos no colégio, não precisava ficar dependendo da agenda escolar. Na época eu estava solteiro, não tinha os filhos ainda. Mas depois... O que é interessante até, na época eu era casado, mas eu não tinha segurança para ter filhos. Sim. Apesar de ganhar muito bem, mas não era a vida que eu queria, aquela que eu estava, aqui na cidade, aqui em Porto Alegre. E depois, uns dois, três anos depois, morando no meio do mato, sem luz elétrica, numa barraca, conheci uma moça lá, só que naquele ambiente, e sem dinheiro, ou seja, o dinheiro já estava acabando. Sim, sim. E ali eu tive segurança para ter filhos. Olha só que loucura. É muito doido isso, porque é uma inversão de paradigma, são outros valores. Pois é. Só que o que eu percebi, assim, a minha vida realmente começou no dia que eu cheguei lá pela primeira vez, assim, já não mais de férias, mas para viver lá, para morar lá. E o interessante é que tu falou que o livro é desse tamanho aqui, e ao contrário do que a gente pensa, a parte ali da Colina do Sol está no finalzinho. Está no finalzinho. Que é o último empreendimento. Sim, é porque eu conto a história de várias áreas aí, eu também organizei, ajudei a organizar a praia de Tambaba, na Paraíba, em Santa Catarina mesmo, a praia de Pedras Altas. A Colina do Sol era para ter sido em Pedras Altas, na Enseada do Brito ali, onde tem outra área naturista. Então, na verdade, hoje deve ter, eu acho, umas 15 ou 20 áreas naturistas no Brasil, entre áreas particulares e praias públicas. E como é que tu fez aquela área ali da colina ali? Tu comprou aquela área ali? Sim, ali eu já tinha o projeto pronto. Já tinha o projeto pronto, já tinha tentado implantar em Santa Catarina, em dois lugares, com outras pessoas, não tinha dado certo. Aí quando eu cheguei, encontrei aquela área e já tinha o projeto, eu tinha dois amigos de São Paulo e Rio de Janeiro, que sempre me dizia, Celso, o dia que for fazer um negócio teu, eu quero ser teu sócio. Aí encontrei aquela área, no interior de Itacoara, era 50 mil dólares o preço da terra, era 45 hectares. E em cima de um morro, em privacidade, tinha florestamento, tinha florestamento ao redor. Peguei o telefone, liguei para eles, olha, achei a área aqui, que eu estava procurando na época também na Bahia, no interior de São Paulo. Olha, aqui no Rio Grande do Sul e tal, aí no Rio Grande do Sul, não, aí é muito frio, aí não vai dar certo. Pá, mas eu tinha certeza que era aquela área ali, que era aquele lugar. E aquela praia, tia. Aí levei um amigo lá e eu disse, olha, Celso, também não vou gostar, não vou comprar porque, sabe, depois para se vender sítio difícil, mas eu te empresto o dinheiro. Ai, meu Deus do céu. E eu digo, eu quero. Quanto que é? 50 mil dólares, com juros de 3% ao mês, em dólar, para pagar, dali, 12 meses. Pô! Ou seja, 1.500 dólares por mês, só de juros, para pagar os 50 mil dólares, dali, 12 meses, e a área não tinha nada, não tinha nem luz elétrica, não dava nem para chegar de carro lá em cima. E meu pai teve que dar uma casa com uma hipoteca de garantia. Bárbaro, Datania, podia ter perdido a casa do teu pai ainda. Olha, quando chegou no dia 20 de agosto, e era inverno, no dia 20 de agosto, depois de 20 dias, dali a 10 dias, eu tinha que pagar a primeira parcela do juros, que era 1.500 dólares. Nós fizemos a primeira reunião de naturistas na área. Tinha nove pessoas. Quatro da minha família, mais cinco. Isso não vai dar certo. Mas o primeiro comprou, o primeiro terreno, na época, a concessão de uso, que era 1.500 dólares. Me deu o cheque. Pô, já pava! Fechou o ciclo. Tenho o dinheiro para pagar os juros. Sensacional! Assim começou a Corina do Sol. Sensacional! E tem praia ali? Não, e foi construído o lago. Só de terra plenagem, o que a gente gastou, lá, cinco quilômetros de ruas internas. Cinco quilômetros de ruas internas? Então, pode caminhar lá e ficar horas caminhando lá dentro. E o pessoal que quer ir lá, como é que fica? Tem barraca, tem cabana? Tem camping, tem hotel, tem cabanas de aluguel. Mas não é caro. É base de, sei lá, 150 reais por dia, coisa assim. A pessoa paga uma... Se não é sócio, paga uma taxa de portaria. Deve estar em torno de 30 reais por pessoa, por dia. Não é caro. Ou seja, não é empreendimento para pessoas de alto poder aqui existindo. É um lugar para pessoas que tenham a cabeça, que queiram experimentar aquela nova experiência. Se eu quiser passar o dia lá, posso? Pode passar. Chega lá, abata na portaria, vai preencher uma ficha e tudo mais. Pega uma ficha, paga uns 30 reais ali da portaria. Não, é primeiro que vai conhecer a área. Se não quiser ficar, vai embora. Ah, tem isso ainda. Não paga os 30 reais. Só vai pagar se tu vai ficar lá. Tem restaurante. Porque eu ouço falar há muito, 23 anos eu ouço falar, desde que saiu. E está no caminho daqui para Gramado, tanta gente passa por ali. Banha ali, todo mundo... Não precisa tirar a roupa na entrada, isso é muito importante. Ah, o pessoal assusta. O pessoal acha assim, olha, deve ter um armário lá, tira a roupa, bota no cabide, sai pelado. Primeira vez na vida. Tu vai vestido, vai chegar uma pessoa, vai te acompanhar, vai dar uma circulada pela colinção. Vestido, se quiser daí tirar a roupa, vai. Porque a nudez só é obrigatória na beira da praia, na piscina, nas áreas de esportes. Agora, no resto do empreendimento ela é opcional. Porque tem mais de 100 casas, tem muitas pessoas que moram lá, que recebem parênteses e tudo mais. Então, não tem essa história assim. A nudez não é obrigatória. O que é proibido, digamos assim, é a pessoa usar sunga ou biquíni, porque isso aí não serve para proteger. Para o objetivo. É, só para esconder o corpo. O que se usa muito na colinção é canga. Tanto homens quanto mulheres. Porque se tu vai sentar numa cadeira de uso comum, tu tem que colocar uma canga para sentar em cima. Então, amarra na cintura, as mulheres às vezes usam aquelas cangas como vestido. Então, o pessoal chega lá a primeira vez, bota uma canga, chega na praia, já tira. Ele já vai quando vê, olhou para o lado do amigo, está sem, o outro está sem e tal. Mas é porque tem essa coisa que envolve esse medo, esse tabu. Mas é uma coisa, o homem é o único animal que sabe que tem vergonha do próprio corpo. É uma coisa muito estranha. É verdade. E bota a roupa em cachorro ainda. É, e bota a roupa em cachorro. Então, assim, é porque realmente, e a questão assim, o efeito psicológico que traz é fantástico. Porque, veja bem, quando a gente era criança, os nossos pais me diziam assim, olha, tem que botar roupa porque é feio, tem que botar roupa, não pode andar pelado. A criança não entende o que é feio. Ela entende que ela é feia e ela tem que se esconder e aquilo ali, ou seja, é um peso na consciência que tu vai carregar a vida inteira. Por causa da tua nudez, teus órgãos genitais, que, poxa, é como o teu cotovelo, como o teu queixo. Sim. E quando chega ali, tu tira a roupa e não é apedrejado, ninguém diz, olha, está todo mundo nu, ninguém vai chamar atenção, tu não vai chamar atenção porque está nu. Sim, é o contrário. Então, tu te sente aceito como tu é, ali inteiro. Índio, índio. E aí tu pensa, nossa, tantos anos que eu fiquei assim, morrendo de medo disso, agora que estou perdoado, estou perdoado por ser como eu sou. Por ser como eu sou. É uma sensação de perdão, na verdade, que a pessoa sente. Sensacional. Então, tu passa a ficar mais leve, tu passa a gostar mais de ti mesmo. E isso que tu recebe é o que tu vai dar para o ambiente. Sensacional. Tu recebe a aceitação, tu vai dar a aceitação. Então, a coisa funciona. É muito legal. Que maravilha. E funciona de segunda a segunda. Segunda a segunda. Não precisa ser final de semana. As pessoas moram lá. Sim, não precisa ser final de semana, você consegue ir na semana ali e tal. Meio de semana. Que bacana. E o pessoal faz matéria lá? Já vão lá te incomodar lá para fazer matéria? Ah, muito. Você sempre, muito. Sempre tem gente lá. Aconteceu uma vez que nós fizemos um programa, uma vez, uma emissora de TV aí, e essa emissora vendeu esse programa de duas horas de duração, passou numa semana e na outra semana, em horário nova. Duas partes. E esse programa foi vendido para Portugal. Isso faz uns 20 anos. Aí, lá em Portugal, eles pararam o país para assistir a Corina do Sol lá em Portugal. E os portugueses começaram a duvidar que era verdade. Não, isso aí é uma montagem. Mandaram uma equipe de reportagem de Portugal para a Corina do Sol e ficaram uma semana lá gravando. Para fazer a matéria dos portugueses. É, de verdade. Não foi um Big Brother de Corina do Sol. Sensacional. Sensacional mesmo. Celso, olha, cara, passou muito rápido. Depois, olha só, o Celso ainda tem seis livros. Tem um aqui que é Sincronicidade Absoluta. Como é que é a história, o livre-arbítrio? É uma ilusão. É uma ilusão. Pena que o tempo está acabando, mas eu vou chamar o Celso aqui de novo para a gente falar que eu acho que dá um programa inteiro só disso, né? Só disso. Só disso aqui. Só disso. Valeu mesmo. Muito obrigado. Colina do Sol, natureza, pense bem, educação dos filhos, né? Porque às vezes a gente fica ali no dia a dia sempre fazendo aquela mesma coisa e não sabe se realmente é aquilo que a gente gosta mesmo. Se tem alguma coisa incomodando, a gente não sabe o que é. Valeu mesmo. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. O Acontece Volta sábado, 20 horas e 15 minutos. Grande beijo, grande abraço e até lá. Tchau, tchau. RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. O Rio Grande se conecta aqui.